Bem Miguel Agate no meu coração Não me deixa me segura com as suas mãos Se tu ficas comigo, baby, prometo Nunca vais arrepender Não quero mais brincar, quero te apresentar, baby Não quero mais brincar, quero te apresentar, oh-oh-oh Não quero mais brincar, quero te apresentar, baby Não quero mais brincar, quero te apresentar Baby girl, I really wanna make you mine I wanna show you all my love for eternity Oh, I want you to realize You will always be mine Baby girl, cause I need you now Baby girl, let me love you for a long time Oh, baby, I... Eu peço a Deus pra te fazer minha dama Oh, baby, eu sei que tu não queres a minha fama E eu vou te amar até ao fim Oh, these girls don't mean nothing to me Oh, yeah, yeah Hey, I know that you're my only queen Oh, yeah, yeah Baby girl, if I ever made you cry Baby, I'm sorry, oh Hey, if I ever told you baza Baby, I'm sorry, oh Uh, 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 uh I wanna show you all my life for eternity Oh, I want you to realize You will always be mine Let us make a story Baby, do wish me a me Let us make a story Baby, do wish me a me Baby, do wish me a me I can see the world Baby, do wish me a me I can see the world Baby, do wish me a me I can see my earth